A leitura do comunicado em plenário foi feita pelo segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mário Marcondes. O MDB é o único que terá direito a duas vagas em todas as 19 comissões. O PSD e o Bloco Parlamentar, formado por PP, PR, Podemos e PSB, terão direito a duas vagas nas três comissões com o maior número de membros. São elas a de Constituição e Justiça, a de Finanças e Tributação e a de Ética e Decoro Parlamentar, com nove integrantes cada uma. Nos demais colegiados, que têm sete integrantes, o PSD e o Bloco ficam cada um com uma vaga. Já o PT, PSDB e o conjunto das bancadas do PCdoB, PSC e PDT, terão direito cada um a uma vaga em cada uma das 19 comissões permanentes. Esta divisão obedece o regimento interno da Assembleia Legislativa e leva em consideração o tamanho das bancadas no dia 1º de fevereiro. Quanto mais deputados tem um partido ou bloco parlamentar nesta data, maior é a quantidade de vagas a que tem direito nas comissões. O prazo para nomeação dos membros de cada comissão é de cinco sessões a partir da última quarta-feira, quando o comunicado foi lido em plenário. E é só depois da instalação das comissões que começa o trabalho de análise e votação de projetos no parlamento.